Brooklyn, 1983 Chris só queria ter um dia tranquilo na escola e poder voltar pra casa em paz, mas isso não seria possível. O valentão da escola tinha a hora marcada com a cara dele. Sua professora não entendia que ele não pertencia a uma família de traficantes. Seu pai pegaria no seu pé só porque gasta 7 centavos de dólar cada vez que olha pra dentro da geladeira. E sua mãe sempre descobriria que no fim do dia, se houvesse um terremoto no Alasca ou se o Corinthians perdesse, a culpa sempre seria dele. Na cabeça do carinha que mora logo ali, realmente todo mundo odeia o Chris. Porque não importa quem é o culpado, no fim das contas a culpa de tudo é sempre dele. E aí, já se sentiu assim? Eu não sei se já, mas de uma coisa eu sei. Todo mundo odeia ser o culpado. Bom, pra ser honesto, existe uma exceção nessa história. O sentimento de culpa te persegue? Você até que tenta fazer a coisa certa, mas vive triste por ver que os seus esforços quase nunca dão resultado? Então deixa eu te dar uma boa notícia. Você está doente, mas como isso pode ser uma coisa boa? A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos pro pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Como ensina a escritura, por meio dos ferimentos de Cristo fomos curados. Ele veio pra assumir essa culpa e carregá-la pra você. Então, diferentemente do Cris, que muitas vezes é só o bode expiatório e leva a culpa sem ter feito nada, nós temos culpa do pecado que nos persegue e mancha tudo o que tocamos, como se fosse uma doença infecciosa. Mas nem sempre nos damos conta disso. Assim como quem gasta demais no cartão de crédito, sem ter noção do tamanho real da dívida, muitas vezes não temos noção do quanto Jesus fez por nós morrendo naquela cruz, e por isso, acabamos não dando o devido valor. Eu não preciso disso, tá bem? Meu marido tem dois empregos! Pobres e soberbos. Esses somos nós, como diria o Cris. Na cruz, Jesus pagou uma dívida impagável e curou a doença incurável, que era o domínio do pecado sobre nós, que traz a culpa, a dor e as escolhas que no final acabam nos levando à morte. Mesmo que ainda exista o pecado no mundo e na nossa vida, por causa da cruz, agora temos a opção de sermos curados deles. Assim como um doente tem a opção de ir ver um médico. Um médico que, além de não se importar em assumir a nossa culpa e doença, diante de Deus, ainda pagou a conta da consulta. Ainda bem que não fui eu! Pois é, dro! E é aí que tá a coisa. Esse é um lembrete que o carinha que mora logo ali nos traz. A culpa é nossa, mas podemos deixá-la nas mãos de Jesus e ficarmos livres dela. Buscar a Deus pra tentar compreender o que foi a cruz é então um convite à gratidão, por não precisar carregar esse peso da culpa pra eternidade. E é também um convite à fé, de que ao decidir seguir os passos de Cristo, somos salvos por nossa dívida ter sido paga, pelo único que realmente tinha condições de fazer isso. O bode expiatório, aquele que todos odiaram. Todo mundo odeia ser o culpado. A boa notícia é que agora você não precisa mais.